Gente, 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 gente Mais um barraco dessa tiazona horrorosa É isso mesmo, mais um barraco Esse povo, gente, eles ficam brigando lá Ninguém sabe de nada porque As coisas acontecem lá e acham que a vida deles é um mar de rosas É 100, 200% felizes, contentes com a vida Um com o outro, mentira, não tem nada disso Nada disso E as pessoas que andam ao redor, ficam por perto Acabam soltando pra um, pra outro E fonte que investiga E aí não adianta nada eles esconder Porque a gente descobre mesmo, né? Então, gente, a tiazona não tá suportando ver a Zilu aí não, gente A tiazona tá... Ela queria que a Zilu estivesse surtando Ela queria que a Zilu estivesse longe Ela queria que a Zilu ficasse na pior Não, gente, ela tá vendo a Zilu A Zilu tá quietinha Tá fazendo, cuidando da vida dela, né? Inclusive contando toda a verdade Que os dois, tiazona e Zé fez com ela Tudo Tá bem feliz com os netos, filhos Enquanto a tiazona tá aí se mordendo de raiva, né? Tá possessa de raiva Ela não queria ver a Zilu assim Ela queria ver a Zilu na rua da amargura Só que não, né? Só que não pode a Zilu ficar na rua da amargura Porque a Zilu sofreu muito com esses dois traíras, né? Então, desde quando, tiazona, que você vai ter o homem só pra você? Se ele já tem filhos adultos, netos, né? A esposa, a ex-esposa muito dedicada Muito gente fina O Brasil inteiro torce e gosta da Zilu, né? Até aqueles que não gostavam Passaram a gostar de conhecer a Zilu Como que ela é Ela é uma pessoa de respeito Respeita os homens casados Ela respeita as mulheres casadas Ela respeita todo mundo, né? Humilde Humilde, muito humilde a Zilu é A Zilu, quando era pobre Não ficava dando a mínima pra dinheiro Portanto, ela conheceu o Zé Zé Pobre, né? Pobre Pobre, pobre Ela continuou com ele Não foi por dinheiro Ali foi amor mesmo Nos filhos, no marido Foi amor, foi pura dedicação Não foi por dinheiro E a Zilu também, gente Não, nunca dinheiro mudou a cabeça dela Nunca Agora, essa tiazona Se ela dá uma espinha no rabo Ela vai no médico Se ela dá uma coceira no sovaca Ela vai no médico É, daqui uns dias vai estar só a casca murcha, né? Porque é uma trenheira Uma emção no médico Danado, né? É, quem vai no médico direto assim Deus me livre, hein? Que que é isso? Todo dia dentro do médico? Ah, credo Deus me livre A tiazona não fica satisfeita Não concorda com a família Você sabia, tiazona Que o Zezé tinha a família dele? Você sabia que ele era pai, avô, casado? Você entrou nessa porque você quis? E agora deixa o casal em paz, tiazona? Deixa o Zezé, a Zilu e a família dele em paz? Mas você que destruiu Você que acabou com essa família Deixa o casal em paz, tiazona? Vai procurar sua turma? Você não é dessa família Você entrou aí de intruso Se você fosse pra ser dessa família Hoje você era casada no papel com ele Teria filhos, né? Teria uma história Mas não Você fez, foi tirar um pai de família De dentro de casa, né? Tirar o dinheiro das crianças A presença do pai das crianças Fazer a esposa se desesperar Você só fez maldade e ruindade com essa família Viu, tiazona? Sai dessa família E deixa o casal viver em paz Sai fora, intriga